Olá tudo bem com vocês? Ainda não se inscreveram no Floripa Bonsai Show? Vão perder quem é daqui da região, principalmente de Florianópolis, Santa Catarina vai vir aí Daniel Hettiger dia 27, 28 e 29 aqui na escola com o Fraria Floripa Bonsai e faremos, inclusive vai ter a formatura da primeira turma avançada vai ser um evento muito legal, dia 27 vai ser workshop aqui só 10 pessoas já estão se esgotando as vagas e no dia 28 e 29 serão palestras, demonstrações, vai ser muito bacana Daniel está trazendo material, vai ficar uma coisa muito, muito legal bem gente, quem nunca gostou de trabalhar essa plantinha, se é que todo mundo conhece essa daqui é uma planta que vamos falar hoje, como que a gente cuida, como é que funciona ela é daqui da região também, tem bastante aqui na região e vale muito a pena trabalhar por causa das coisas que eu vou falar daqui a pouquinho tá bom? quem não me conhece ainda, sou o professor Fabiano Costa eu sou do curso comofazerbonsai.com da loja fujibonsai.com.br onde está esse e mais alguns preços dessa espécie também e estão aí levando o bonsai já há alguns anos, bons anos e agora é cada vez mais forte porque a gente está também nessa área online já há dois anos com um curso bem grande, já mais de 60 horas muito didático, muito pedagógico, né? de um lado da forma correta, pela minha formação de professor então ficou muito mais fácil de fazer esse curso para vocês, né? então gente, quem puder, já vai lá no início, já curte esse vídeo porque muita gente esquece se inscreve aí no canal, bota lá na descrição, aciona o sininho porque é importante acionar o sininho que todo dia tem vídeo aqui e vale a pena estar acompanhando, tá bom? vamos lá então, depois da vinheta então galerinha, essa aqui é a tal da Eugênia matosi ela é uma planta muito legalzinha ela tem uma folha pequena, verdinha, lustrosa assim eu estou fazendo a manutençãozinha para vocês verem já o que que, como que fica mais ou menos essa daqui eu tenho outra ali, se der tempo eu faço das duas tá? mas então, gente, é uma planta muito procurada exatamente por ela estar extremamente bem no clima né? ela é nativa, né? das Américas, inclusive planta tropical, subtropical, mais ou menos nesse clima e ela tem essa folha muito legal que é uma folhinha pequena ela tem também uma florada muito bonitinha é um tipo de pitanga, né gente? é uma Eugênia então, a florada dela é uma florada branquinha ramifica muito, muito bem ela tem essa florada dela parece a flor exatamente da pitanga né? ela é muito bonita dá um frutinho vermelhinho parecido com uma pitanguinha, né? é mentássia, né gente? também é... faz parte da parentada toda lá então, o que eu tô fazendo aqui é só uma manutençãozinha que normalmente eu faço nos press que estão na Fuji Bonsai tá? pra quê? pra quando a pessoa pegar a planta ela já tá meio encaminhada, né? ela já tá... ó, então tem que saber fazer a poda dela é muito simples vai podando aonde você quer manter no caso agora, né? a... senhorita dela ó, aí já vai se transformando ó, tá vendo só? aqui tá feito aqui não tá ramifica muito bem não é tão rápida, tá? eu já tive plantas dessa aqui que demoram bastante às vezes pra... assim como a maioria das mirtáceas, né? às vezes elas dão uma empacadinha mas é uma planta muito legal de se ter é uma espécie muito boa pra trabalhar no Bonsai por todas essas características né? a... que eu falei tem... ela é uma cereja, né gente? é uma cerejeira por causa da... daquela frutinha, né? depois vocês vão ver a frutinha dela fica muito bonitinho é... em torno aí de... não chega a um centímetro mais ou menos é uma bolinha vermelhinha e fica muito legal ó, mais ou menos isso aí o tronco dela parece muito da pitangueira tá vendo? ó, ele é meio rugosinho não é do tipo da... tipo... a nossa... é... joga de cabeira tá? tem... pra quem quiser essa aqui se ainda tiver lá ó 5 CER de cereja 3 esse aqui é o código dessa que eu acabei de mexer vai tá lá na fujibonsai eu vou puxar uma outra aqui que hoje era o dia de mexer nelas eu deixei essas duas por último pra mostrar pra vocês aqui a espécie e como é fácil dar essa tipo de manutenção básica, né? lógico que aqui já foi bastante manutenção então quando que dá pra fazer esse tipo de manutenção aqui, gente? de cortar a ponteira pra ramificar o ano todo tá? o ano todo corta de um substrato bem drenante uma adubação orgânica é melhor tá? sempre trabalho com adubação orgânica principalmente pra iniciantes, né? eu também uso a adubação orgânica com micro-organismos eficientes então é... é... muito, muito melhor em questão de segurança, né, gente? trabalhar com adubaçãozinha orgânica melhor pra você melhor pra sua saúde pro seu pet pro filho que estiver em volta não tem químico é melhor ah, mas Fabiano eu trabalho já com químico há muitos anos me dou muito bem ótimo então tá se já tem toda aquela manha de trabalhar com químico conhece bem e conhece os perigos e sabe como trabalhar então trabalha com químico também você que sabe só que, né o legal é que quando a gente trabalha com o orgânico ele os micro-organismos que tem no solo eles se dão muito melhor, né? eles até se alimentam daquilo toda aquela matéria orgânica e fica todo mundo saudável ó mais ou menos essa aqui é uma manutençãozinha básica pra pré-bonsai aqui na Fujibonsai ó tá legal já tá bom? essa aqui é o 5 ser 5 5 cereja 5 tira os matinhos pronto olha só bacana essa mudinha também é um material bem legal bem fácil tá? então gente substrato bem drenante adubação dessa forma aí com adubação orgânica fica muito fácil pode usar um bocache pode usar o taigold que tem ali também na Fujibonsai arrega toda vida é igual a qualquer um toda vida quando começar a secar a gente já rega de novo gosta de uma umidade se você criar ela num ambiente mais seco num climas mais secos onde ela muito vento é bom dar uma aspergida aqui de de água mantenha ela umidazinha tá? adubação sempre constante porque é orgânico propagação de estaca e semente tá? ela se dá pelas suas duas tranquilamente pode ser alporquia nunca tentei mas pode ser já que a pitangueira também dá né? o transplante eu gosto de fazer sempre na época de meia estação normalmente o melhor que tem é saída do inverno para a primavera tá bom? gente o que eu tenho pra falar sobre ela é isso aqui tá? essas duas queridas aqui vão voltar lá pra Fujibonsai já já que eu vou jogar ela lá pro site tá bom? quem gostou de novo olha lá dá um legal muito obrigado se inscreva acione o sininho estamos aqui todo dia porque a gente gosta de fazer vídeo de bonsai gosta de ensinar bonsai e você é a nossa gasolina tá bom? abração gente tudo de bom